próximo de nós, teremos quatro falas de 20 minutos, a nossa transmissão será interrompida pela TVE, mas nós continuaremos aqui, a transmissão online continuará e o debate continuará aqui no espaço, está bem? Vamos sentar? Vamos sentar? Vamos sentar? Convidar as pessoas para virem aqui para o doutoral, por favor. Quem quiser aqui, vire para o doutoral, é à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todos. Vamos dar início ao ciclo de debates, crise e democracia, promovido pela Reitoria da Universidade Federal da Bahia, com apoio da PUB, da SUFBA, do DCE. E aqui quero agradecer especialmente a TV Educativa, Flávio Gonçalves, pelo apoio também, porque durante toda essa semana, das 18h30 às 20h, entraremos ao ar para todo o Estado da Bahia, pelo canal 2, ou pelo canal digital 10.1. Você poderá também assistir o debate pelo site do IRDEB, www.irdeb.ba.gov.br, ou pelo site da UFBA, www.alvivo.ufba.br.crise e democracia. Sejam todos bem-vindos. Esse é o momento em que a Universidade cumpre o seu papel de organizar o bom debate. E o debate é um processo de colaboração entre pessoas que têm divergências importantes, mas que se situam num campo de diálogo comum. Estamos aqui hoje, nessa mesa, uma mesa especial, de pessoas com uma história extraordinária de defesa da democracia, de militância política. Aqui temos a presença de Ricardo Antunes, sociólogo, professor titulado da Unicamp, marxista desde o século XIX, opa, desde o século XX, com estudos na área de trabalho, conhecido de todos nós. Ricardo tem estado sempre na UFBA em nossos eventos, é um parceiro constante da nossa Universidade. Temos aqui também a presença de Fernando Carneiro, que é historiador formado pela USP, com pós-graduação em Políticas Sociais pela Universidade da Amazônia, vereador do PSOL de Belém e membro da Direção Nacional do PSOL. Também contamos aqui com a presença de Mari Lúcia Moura, criadora e diretora da revista da FAPESP, por um tempo, jornalista e recentemente reintegrada à Universidade Federal da Bahia como resultado de avaliação da Comissão de Anistia. E temos, enfim, Emiliano José, jornalista, professor da UFBA aposentado, ex-parlamentar, militante e, no momento, debruçado, com afinco na biografia de Valdir Pires. Teremos um bom debate para todos nós. Começo, então, passando a palavra para Ricardo Antunes. Ricardo. Boa noite a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo o convite para participar deste ato, deste debate. É vital, é a segunda vez do período recente que eu venho aqui neste auditório. O primeiro, o debate anterior foi alguns meses atrás, quando discutimos aqui a tragédia da terceirização. Agora nós estamos vindo discutir aqui a crise política brasileira, no momento, talvez, o mais difícil desde o fim da ditadura militar. Está certo? O nosso tempo é pequeno e eu vou tentar fazer uma nota, então, breve, para ajudar a pensarmos um pouco o momento que estamos vivendo. Eu devo dizer para vocês que, quando lutamos contra a ditadura militar, nos anos 70, não é? E mesmo no começo dos anos 80, eu não podia imaginar que 30, 40 anos depois pudéssemos chegar em uma situação como essa. Realmente, acho que no universo da nossa geração, este momento que nós estamos vivendo hoje estava fora de possibilidade. O que que marca o quadro atual? Eu vou primeiro fazer uma breve nota histórica. A dominação burguesa no Brasil, em todo o período republicano, ela oscilou sempre com duas formas principais de exercício dessa dominação. A conciliação pelo alto e o golpe. Em 30, por exemplo, nós tivemos um momento especial dessa conciliação pelo alto. A chamada Revolução de 30, que levou Vargas ao poder, foi mais do que um golpe e menos do que uma revolução burguesa. Em 43, 44, 45, o Vargas ensaiou, novamente, um momento de conciliação pelo alto, depois do período do Estado Novo, que eu falo a seguir. E a ele, a este período de conciliação, exercitado nesses dois, três anos, se seguiu o golpe de 45. Em 56, 60, Juscelino Kubitschek, de novo, ensaiou um período de conciliação, sempre pelo alto. Termina o mandato Juscelino, ganha já nas eleições, tenta um golpe com a sua renúncia, que fracassou, sobe o vice-gular, ensaia reformas. O governo gular, talvez tenha sido o único da história republicana brasileira, em que ensaiamos um governo reformista, reformista, mas que tocava em aspectos estruturais da dominação burguesa. E ele cai pelo mais trágico dos golpes de toda a nossa história. Tivemos golpe, quando Floriano substitui Deodoro da Fonseca, no início da República Velha. Tivemos golpe, em 37, um golpe dentro do golpe, com Vargas. E tivemos tentativas de golpe, entre o final do governo de Getúlio, 54, 55, 56 e ascensão de Juscelino. E tivemos, como disse, o golpe de 64. O que eu quero dizer com isso? A dominação burguesa no Brasil não permite a ascensão das classes trabalhadoras, e em particular, da classe operária, no espaço de poder. E nós tivemos dois gênios da conciliação. E aí eu já deixo o meu toque crítico dito desde logo. O primeiro gênio da conciliação brasileira foi Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas era um estancieiro dos pampas. Era uma conciliação pelo alto, exercitada por alguém que veio do alto. O segundo mestre da conciliação brasileira foi Lula. E a tragédia desta conciliação é que Lula vem de baixo. E aceita o jogo da conciliação pelo alto. E hoje termina o seu ciclo, não é? Numa situação muito difícil. Muito bem. Se eu pudesse dar uma segunda nota sobre o quadro brasileiro, eu diria, nós podemos ter qualquer análise sobre o governo Lula e hoje o governo Dilma. O meu, devo dizer, é muito crítico. É muito crítico. Nós ganhamos as eleições em 2002 para mudar profundamente o país. Eu não tenho tempo para debater aqui, nem isto é o fundamental do que quero falar. Mas nós não fomos capazes de tocar nas estruturas que mantêm a miséria brasileira. E o governo Lula e depois o governo Dilma, não foram capazes sequer de exercitar uma tentativa de romper a conciliação pelo alto. Eu citei o Lula como exemplo de um mestre da conciliação pelo alto. Esta foi a sua força e esta foi a sua tragédia. Só que, a partir de um período que é muito recente, nós tivemos uma mudança completa do cenário no quadro brasileiro. A crise econômica devastadora no norte do mundo em 2008, 2009, chegou no Brasil com intensidade, especialmente a partir de 2003, 2014. Em 2015, ela se tornou escancarada. Esta crise econômica, que fez com que a gente imaginasse que esse país caminhava, o Lula disse isso dezenas de vezes, que nós caminharíamos para a quarta economia do mundo, produzindo commodities. produzindo commodities. Isto fez com que, a partir de um dado momento, este mito ruísse. E 2013, as rebeliões de junho de 2013, foram o sinal de que este projeto estava fracassando. E não viu quem não quis. 2013, foi um movimento de massas, policlassista, movimentos populares, juventude, trabalhadores. Mas, num dado momento, foi também, quem participou daquelas manifestações, se lembra, foi também, um ensaio das classes médias conservadoras, das direitas, dos fascistas, dos proto-fascistas. e, num dado momento, uma crítica muito dura à institucionalidade brasileira. Vocês se lembram das manifestações, aquela que tomou, o patamar do Congresso, aquela fotografia que nos mostra, população tentando entrar no Congresso, e o movimento de junho foi travado. Embora ele tenha tido consequências nos meses seguintes, muito importantes, ele acabou sendo travado. quando este movimento é travado, e ele tem em comum, dentro dessa leitura muito heterogênea, no seu interior, a disputa pelas rebeliões de junho, e os meses seguintes, é muito visível, entre as esquerdas, os movimentos sociais, e as direitas, o dado novo, que nós temos que entender da história brasileira, não é só um elemento brasileiro, o dado novo é a ascensão das direitas. Eu estava mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, numa atividade na Itália, mas, 13, 14 anos, e vi um cartaz, nós se amamos la vera destra, nós somos, o cartaz dizia assim, nós somos a verdadeira direita, eu assustei, porque a direita nunca dizia que era direita, a direita dizia que era democrata, que era liberal, no máximo, era moderada, no limite das almas mais puras da direita, e eu estou aqui brincando, somos conservadores. Nós entramos numa era em que as direitas têm crescido, na Áustria, na Alemanha, na Itália, na França, e uma série imensa de países, que nós estamos vendo no continente europeu, norte-americano, para a nossa sorte, nós temos o Sanders, nos Estados Unidos, é um candidato que se define como socialista, porque o Trump é a expressão mais boçal, de uma direita, ele está propondo a criação de um muro, isolando o México dos Estados Unidos, mas vale lembrar que nas suas empresas, para pagar barato, ele usava o trabalho imigrante, o fascista de topete, esse é o cenário, o fascista de topete, esse é o cenário mundial, e ele tem consequências aqui, é uma tragédia que nós tenhamos perdido a possibilidade de mudar esse país, quando a crise econômica, ganha a força de uma crise social, e transborda para o espaço de uma crise política, é quando as direitas, as classes dominantes resolvem descartar o governo Dilma. Em 2015, já é possível perceber que uma parte grande das classes dominantes, não mais apoia o governo Dilma, como apoiou o governo Lula nos períodos anteriores. embora a gente possa falar nas distintas frações de classe, o governo Lula, e o governo, especialmente o primeiro governo Dilma, tiveram apoio de setores fortes das classes dominantes. quando a crise bateu, o escândalo da corrupção se ampliou, as direitas não querem dividir com setores de esquerda a corrupção, a corrupção é um espaço das direitas, elas não querem, aceitam a divisão desse espaço, e ainda mais com alguém que quis chegar nele e definir o espaço, esse foi um erro grave, que nós vamos ter que debater se querermos, se quisermos entender a tragédia. Eu citava em uma entrevista esses dias, que lamentavelmente, se o governo Dilma vier a cair, não será como o Alende caiu, porque tentou, Alende eu estou citando, eu não estou falando em Revolução Cubana, nem outras experiências de Revolução na América Latina, Alende caiu, porque pela via eleitoral, tocou em interesses muito poderosos, no Chile, e isso fez com que em um dado momento, ele fosse massacrado, e pela hombridade de um governo daquele porte, e daquele ideário, e daquela proposta, o Alende não se permitiu ser morto pela ditadura, boçal, pinochetista, e ele se mata para não entregar o seu corpo, para que aquela direita significava, direita militar. A tragédia brasileira é de outro tipo, ruiu uma engenharia política da conciliação, da qual o Lula foi o mestre, mas atenção, se esse governo agrada alguns, e eu não tenho a ilusão de que o que eu estou falando aqui, seja consenso ou não, eu sempre cito, até para quebrar um pouco o gelo aqui, um gênero da literatura brasileira, o Guimarães Rosa, ele disse lá, pão e pães questão de opiniões, eu só estou dando aqui as minhas opiniões, o governo Dilma, e o governo Lula, desprezaram as classes trabalhadoras, e por isso estão caindo, mas como é que se pode derrubar o governo Dilma? Nas urnas, é assim que nós, que lutamos pela democracia, que estamos satisfeitos mais, os que estão de acordo com o governo Dilma, vão lutar pela sucessão em 2018, apoiando o novo candidato desta frente, os que estão à esquerda desta frente, por suposto, vão buscar outras alternativas, o que nós não podemos aceitar, é um golpe, que tem uma simbiose, um pouco macunaímica, esse país é todo deformado, entende? É macunaímica, é um golpe parlamentar, e que estampa um Estado excepcional, de exceção judicial, em setores do judiciário, não creio que seja todo o judiciário, mas em setores do judiciário, por que golpe, por que primeiro, para tentar, eu não sei como é que eu estou no meu tempo aqui, João, só para tentar não avançar, por que primeiro, que Dilma então perde, o apoio nesses setores? as burguesias, apoiaram como ninguém, aliás, o Lula disse, não é o Ricardo Antunes que falou, é o Lula que diz, nunca ninguém ganhou tanto dinheiro nesse país, como no meu governo, dele, do Lula, ele fala isso com orgulho, talvez seja a única frase do Lula, que pode botar minha assinatura lá, de pleno acordo, e isto mostra, isto mostra a dimensão da tragédia brasileira, mas as classes dominantes, elas tem duas saídas, no momento de crise profunda, a primeira, que estão fazendo já com o governo Lula, com o governo Dilma, é jogar em cima da classe trabalhadora, o ônus da crise, a Dilma disse, que nem que a vaca tossisse, ela ia tirar direitos dos governos, vocês não lembram disso? lembram todos, até aqueles que votaram aqui, taparam lá, tudo que tinha que tapar, e votaram o chamado voto crítico, pois bem, não deu nenhuma semana, a vaca nem espirrou, e o seguro desemprego começou a ser cortado, por quê? Pelo governo Dilma, o seguro desemprego, o salário família, agora nós estamos vendo a Previdência, a reforma da Previdência, nós, funcionários públicos, vamos ter chance de entrar no PDV, eu espero que o nosso reitor aqui, demore para implementar o plano, para implementar o plano de emissão voluntária, na Universidade Federal da Bahia, porque se a moda pegar, nós vamos ter PDV nas universidades, no setor público, muito bem, mas há um segundo elemento, as frações dominantes, discutem entre si, entre as frações burguesas, quem vai arcar mais com o ônus da crise, ou melhor, quem vai perder menos das frações burguesas, no momento de crise, e nesse momento, veja a diferença, não faz mais sentido, ter um servo, para servi-las, é a hora, das frações burguesas, terem um príncipe oligarca, para comandá-los, entende? Um príncipe oligarca, esse assim, príncipe aqui, é para não poder, não para usar uma palavra, que seria mais apropriada, oligarca, porque é a expressão mais nefasta, das nossas classes dominantes, mas ele não ganha pelo voto, esse príncipe oligarca, então é a hora do golpe, e quem está se, não é um golpe, em latim se diria, vá de retro, satanás, entende? Até agora, não temos nenhuma evidência, de um golpe militar, mas é um golpe parlamentar, e para que a gente não estranhe, o golpe parlamentar, eu lembro que o Marcos, disse referindo-se a França, de 1848, ele diz, aspas, a degradação do poder parlamentar, é tão profunda na França, que retirou do parlamento, o derradeiro resquício, de respeito aos olhos do público, isto porque o Marcos, não conheceu o parlamento brasileiro, porque se ele conhecesse, o parlamento brasileiro, dizia, o francês é até um parlamento razoável, o parlamento brasileiro, vocês não lembram aqui, mas eu tenho uma cena, que eu não esqueço até hoje, eu não entendia nada, porque eu tinha 11 anos, mas quando o João Goulart saiu de Brasília, temeroso de que o golpe, já em curso no país, pudesse aprisioná-lo em Brasília, e sai, é um membro do parlamento brasileiro, que decreta vacância do golpe, do cargo, e decretada a vacância do cargo, legítima, um parlamento serviu, porque ele lá, ele só serviu para legitimar, um golpe parlamentar, que nem perguntou, qual era a opinião do parlamento, que depois o fechou, inclusive, e é um golpista parlamentar, que decretou a vacância, do cargo, e isto legitimou o golpe militar, vocês podem imaginar, a tragédia brasileira, aqui, aqui, vale algumas notas, eu escrevi recentemente, um artigo sobre a crise, na revista Lutas Sociais, que acabou de sair, e dei ontem, anteontem, uma entrevista no jornal Correio, da cidadania mais longa, eu não posso repetir aqui, os argumentos que tentei usar, nesses dois lugares, mas o parlamento brasileiro, chegou a tal ponto, que eu disse, o pântano, ali é o pântano, e o pântano, chegou no volume morto, entende? O pântano brasileiro, atingiu o volume morto, nós que vivemos a seca, nos últimos anos do Brasil, sabemos que o volume morto, o que que é? É abaixo da linha da fossa, entende? E é lá que está o parlamento, vocês podem imaginar, a nossa tragédia, para ir para o plano só fenomênico, cai a Dilma, sobe o Temer, a única diferença de fundo, entre eles, há várias, mas não há nenhuma evidência, de que a Dilma, cometeu nenhum ato de corrupção, nem privada, nem benefício próprio, ninguém diria em sã consciência, isso do Temer, porque senão pode ser preso por mentir, entende? Bom, na hipótese do Temer, não subir, sobe um presidente, cujo alcunha, eu não sei qual é, entende? mas a gente imagina, aliás, é ótimo, se a gente imaginar, os apelidos, tem o Lindinho, tem o Passivo, tem o Ativo, tem o Viagra, né? No, 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 dos, né? Como é que chama? Nos, nos, é, nas propinas, tem para todos os gostos, entende? Imagina qual seria o, o, o apelido do, do moço aí, cujo alcunha, nós não sabemos qual é, se não só, se não pode subir o alcunha, sobe o Renan Calheiros, perceberam a dimensão da tragédia brasileira? Se nós não queremos, ou queremos, a manutenção do governo Dilma, depois de 2018, a equação é eleitoral e é nas urnas, fora isso é golpe, não é porque o impeachment é golpe, o impeachment é um preceito constitucional, o impeachment se torna golpe, quando ele inventa, ele cria, uma causa, que não existe, que não há materialidade, e como o pântano, imagina o pântano, cada corpo que cai, a parte bovediça deles, se esparrama, entende? E este pântano agora, para onde ele vai, nem Deus, no minúsculo aqui, nem Deus sabe para onde ele vai, entende? Essa é a tragédia brasileira, e há, por fim, uma dimensão, judicial, que está, criando uma legislação, de exceção, eu não conheço nenhum país do mundo, em que um presidente da república, ou uma presidente da república, tem a sua fala gravada, algumas horas depois, ela está na mídia monopólica, quando ela é ilegal, porque ela foi, inclusive, gravada, fora do período, em que se poderia, onde, em que país do mundo, o presidente da república, ou a presidenta, é gravada, e se é tornado público, e não acontece nada, só na república das bananas, e como isso aqui, parece de novo, uma república das bananas, uma coisa, é ser, estar de acordo, ou não, com o governo Dilma, outra coisa, é estar de acordo, ou não, com esse impeachment, esse impeachment, com essa cara, enquanto não aparecer, uma prova cabal, ele é golpe, e isso nós não aceitamos, obrigado. Apl Poucas vezes esse auditório esteve tão cheio e esteve tão belo. Parabéns à Universidade Federal da Bahia. Mari Luz. Boa noite a todos. Vocês talvez tenham uma certa dificuldade de me ouvir, porque eu estou com uma roquidão tremenda. Mas eu queria agradecer o convite ao reitor e saudar a Universidade por esse debate. Acho uma oportunidade realmente magnífica de discutir ainda o que a gente precisa avançar ainda no âmbito de tentar encontrar formas de compreender e barrar esse golpe em marcha. Eu vou falar um pouco da imprensa. E o que eu queria lembrar aqui é que a primeira página da Folha de São Paulo, de domingo, ontem, 3 de abril, trouxe do lado esquerdo da manchete, que era Governo absorve 72% do crédito do país em 2015. Um editorial em duas colunas, de alto a baixo, interrompido apenas no sexto final da página por um anúncio de carro. E em retórica que ecoa os famosos editoriais de 1964, em especial o Basta e o Fora do Correio da Manhã, respectivamente nos dias 31 de março e 1º de abril daquele nefasto ano, A Folha decide, aspas, que a presidente Dilma Rousseff perdeu as condições de governar o país e informa que o jornal passa a se incluir entre os que preferem a renúncia à deposição constitucional. Vê razões para o impeachment da presidente, mas não está seguro o jornal de que será aprovado. Concede que, mesmo desmoralizado, o PT tem respaldo de uma minoria expressiva. O impeachment tenderá a deixar um rastro de ressentimento. Já a renúncia traduziria, num gesto de desapego e realismo, a consciência da mandatária de que condições alheias à sua vontade a impedem de se desencubir da sua missão. A renúncia também de Temer, o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados, por essa própria instituição ou pelo STF, completa um receituário prescrito pela Folha para sanar a crise política no nível em que ela está chacoalhando o país. E depois, o que viria? Dada a gravidade excepcional desta crise, seria uma bênção que o poder retornasse logo ao povo a fim de que ele investisse alguém da legitimidade requerida para promover reformas estruturais e tirar o país da estagnação, decreta. Finaliza com uma exortação. Dilma Rousseff deve renunciar já para poupar o país do trauma do impeachment e superar tanto o impasse que o mantenha atolado como a calamidade sem precedentes desse governo. Aspas. Fecha. Hoje, deixemos temporariamente de lado a arrogância de um jornal cuja tiragem num país com 203 milhões de habitantes hoje não alcança a média diária de 300 mil exemplares e que, sem procuração, propõe que o poder retorne ao povo. Este mesmo povo que, a propósito, ele parece ter esquecido, levou Dilma Rousseff à presidência do país com mais de 54 milhões de votos. Antes, apenas assinalemos que víamos aqui uma adaptação da narrativa que o jornal vinha fazendo descrente, talvez, a essa altura dos rumos que antevia e passavam pelo impeachment. Mas hoje mesmo, dia 4, a Folha nos corrige, ou me corrige, e diz publicamente que nunca defendeu o impeachment. Sempre esteve ao largo disso. Bom, sem entrar muito aqui nos meandros cheios de armadilhas sobre o que vem a ser fato, acontecimento, notícia ou narrativa jornalística, vamos admitir que o jornalismo realmente incorpora o senso comum sobre os fatos, mas, como propõe Muniz Sodré, é, principalmente, um senso moldado pelo positivismo, doutrina cujo auge coincide com a ascensão prestigiosa da imprensa burguesa. A ideia da objetividade jornalística, segundo a qual o jornalismo informativo deveria funcionar como um espelho do mundo real, acrescenta ele, é também uma doutrina de caráter profissional industrial, apenas, sem garantias acadêmicas, como é o caso do positivismo. O jornalismo trataria, assim, de conhecer fatos, girando em torno da história, para concretizar em notícia a informação jornalística. E nesse circuito é que ele opera realmente a construção de acontecimentos. A mídia, vamos fazer mais uma citação, aparece como dispositivo de conversão social ao público, já que a mediatização é, hoje, o processo central de visibilização e produção dos fatos sociais na esfera pública. Por isso, o enquadramento midiático é a operação principal pela qual se seleciona, enfatiza e apresenta, logo se constrói, o acontecimento. Sem sombra de dúvida, toda a dinâmica de conhecer fatos, elaborar um discurso pretensamente objetivo sobre eles, construir o acontecimento e dotar essa dinâmica de uma circularidade poderosa para modificar os fatos, não é operada apenas de dentro, apenas no interior do fazer jornalístico. Os jornalistas, sabemos, são apenas uma das várias categorias de atores mobilizadas para a determinação dos fatos e sua posterior transformação em acontecimento midiático. Além deles, há também um público, em que indivíduos particularmente atentos ao que se torna visível na cena de um espaço público, tomam posição ou se comprometem com uma causa coletiva qualquer. Para finalizar essas digressões amparadas em Muniz Sodré, cito uma vez mais. Embora o relato jornalístico seja realmente uma construção feita por uma subjetividade a partir de outros relatos provindos das fontes, existe uma presunção de imparcialidade garantida pelo estatuto profissional do jornalista. produz-se a notícia com a presunção de que o acontecimento adquira o estatuto pleno de fato, dando sentido ao que ocorreu e possibilidades de previsão quanto ao que ainda vai ocorrer. O poder do jornalismo, por mais frágil que possa parecer frente ao Estado e por menos que esconda a subjetividade do jornalista no embate hegemônico, consiste em sua exposição do fato social, ou seja, de uma unidade onde se entrecruzam outras táticas de poder típicas da sociedade civil em sua luta pela hegemonia das representações. Mas o que as narrativas do jornalismo hegemônico nesse momento de uma crise política de extensão e profundidade que, eu diria, nos pegou a todos de surpresa tem a ver com tudo isso? Na segunda metade dos anos 1980, numa pesquisa para a elaboração de minha dissertação de mestrado, informação em off, uma operação de poder, examinando todo o jogo de informações e contra informações que alimentavam o noticiário econômico imediatamente antes e na vigência do plano cruzado, ali em 1986 e 1987, eu busquei identificar quais eram as forças que se digladiavam e que interesses defendiam por meio dos vazamentos sistemáticos de informações para a imprensa. E cheguei à conclusão naquele momento que a prática do off na imprensa brasileira ocupava o lugar da disputa abertamente político-partidária e de grupos econômicos em oposição que antes era explícita nos jornais brasileiros. E o era, até bem adentrada a primeira metade do século XX, a despeito da autodeclarada objetividade, enfeitar os discursos de parte da imprensa sobre si mesma. Pois bem, é esse verniz da objetividade, da imparcialidade e da representação do interesse público como um todo, que nos momentos de crise política aguda a imprensa e já mais recentemente a mídia hegemônica como um todo parece rasgar ao lançar suas palavras bala e ao não conseguir disfarçar diante das câmeras as tempestades que literalmente assolam as subjetividades envolvidas na transmissão da informação jornalística e comprometidas mesmo com o modo de ver que balizou a informação que ele lê. O inconformismo, a indignação, o nojo ou a alegria ante uma suposta vitória de seu lado, tudo isso vaza nos rostos expostos na tela. Em grande parte, o jogo se mostra bruto, as relações de classe, ou mais claramente, a luta de classes aparece sem tremostra com mais clareza nesses momentos da crise aguda. A origem dos office transformados em vazamentos seletivos e escandalosos de documentos e áudios já nem precisa ser protegida. Já não se trata, diz Maria Helena Capelato em entrevista que gravou para a Unesp TV a respeito da imprensa em 1964, de persuadir, de convencer, mas de uma incitação à ação para a defesa intransigente dos seus interesses. Os interesses conservadores da direita liberal, tanto quanto da direita patrimonialista, que se expressam na mídia mainstream brasileira. eram esses interesses que esta mídia via ameaçados em 1953 e 54, em 1955, em 1961 e em 1964, quando além de articular, teve efetivamente sucesso na realização do golpe que desviou o caminho, que desviou o país de um outro caminho possível para lançá-lo numa longa noite ditatorial. A imprensa tornou-se peça-chave na conspiração contra Goulart em fins de 1963, segundo Marcos Napolitano, quando três dos principais jornais cariocas, o Jornal dos Diários Associados, o Jornal do Brasil, da família Nascimento Brito e o Globo, da família Marinho, uniram vozes na chamada Rede da Democracia, um arranjo midiático a favor da destituição do governo de Goulart. Relata Rodrigo de Oliveira Andrade em reportagem na pesquisa FAPESP relativa ao golpe de 64. Evidentemente, era uma resposta à Rede da Legalidade que Brizola articulara três anos antes para garantir a posse de Jango após a renúncia de Jânio Quadros que as três armas militares queriam a força impedir. Capelato acresce a lista do Correio da Manhã, não, acresce a lista, o Correio da Manhã, com papel decisivo na trama e os principais jornais de São Paulo, incluindo o Estadão, que, aspas dela, apelou a intervenção militar, aplaudiu a marcha da família com Deus pela liberdade, a série de manifestações civis promovidas ali a partir de março, no início de março de 64, contra o comunismo, o governo e sua agenda reformista e festejou o sucesso do golpe. Irônica, Capelato lembra que, nos anos finais da ditadura, o Estadão participou da luta pela redemocratização do país e, até hoje, se vangloria de ter lutado pela volta da democracia no Brasil. A Folha também apoiou o golpe. A televisão não tinha peso naquele momento, mas a Globo cresceria exponencialmente, exatamente à sombra do golpe militar e de estreita colaboração com o regime. Ora, são movimentos similares que a mídia brasileira, ao longo de 2015 e, mais particularmente, em 2016, vem realizando e até repetindo palavras de ordem, como basta, brandido, de novo, há alguns dias, agora pelo Estadão. Há um clima de fim de mundo que, combinados, jornais, rádios das redes hegemônicas, televisão, e já agora os veículos desses veículos, na internet e nas redes sociais, constroem, dia após dia, numa tentativa de captura incessante de corações e mentes desse público que se constitui, ainda que provisoriamente, como um sujeito coletivo. É uma tentativa também de conquista de uma massa desorganizada e violenta que, confusamente, busca, como tem insistido Marilena Schaui, um líder autoritário que lhe dê sentido e direção. Entretanto, as gigantescas diferenças entre 1964 e 2016 no que diz respeito à questão da comunicação, para a tristeza dos que desejavam ter o golpe encaminhado e resolvido sem grandes delongas. E qual é o grande diferencial, agora, em relação a 1964, no que diz respeito aos resultados da investida da mídia contra a legalidade democrática? Será a internet que possibilita uma outra ação comunicacional com outros atores muito diversos? Será a presença do não ao golpe nas ruas? Serão os efeitos já do acesso de uma formidável quantidade de jovens das classes mais pobres à universidade? Será algum efeito de uma inclusão social por múltiplas formas, a despeito da crítica que se pode fazer ao governo, aos governos do PT, de milhões de brasileiros reconhecidos como cidadãos? Tudo isso junto, eu gostaria de destacar apenas alguns dados numéricos para a nossa reflexão. Eu queria lembrar que... Só um minuto. Vou baixar aqui. Eu queria lembrar que foi feito um estudo com dois professores de São Paulo, Márcio Moreto Ribeiro e Pablo Hortelado, eles fizeram um estudo do que aconteceu, um estudo sobre como é que era aquele público que estava na rua no dia 13 e o público que estava na rua no dia 18 de março. os manifestantes pró e contra o impeachment. E aí, com bases coletadas no Facebook, eles conseguiram traçar um perfil digital dos manifestantes de cada um dos protestos. A pesquisa indica que as referências culturais dos manifestantes são profundamente distintas. As referências digitais das cinco categorias de páginas examinadas, em todas elas, a preferência daqueles que confirmaram publicamente presença no ato do dia 13 eram completamente diferentes das preferências dos que confirmaram a presença no ato do dia 18. Eu só queria pegar, porque eu tenho pouco tempo, uma das diferenças importantes sobre esses públicos. E é assim, eu quero pegar exatamente a questão da mídia, que mídia que essas pessoas seguem. O que acontece é o seguinte, quando se analisa, quando se analisa que veículos da mídia cada um dos grupos consumia mais, o estudo revelou que veículos da mídia impressa como Veja e os jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo eram muito mais relevantes para os manifestantes do dia 13, os manifestantes pró-impeachment, e são diferenças brutais, na verdade, para os manifestantes do dia 18, a Veja, o Estadão, a Folha, a Veja, o Estadão e a Folha, e isto é, basicamente ainda existem. O que existe de mídia compartilhada entre os dois grupos é o G1, o UOL e o R7. Em compensação, dos que defendem a permanência, dos que defendem se manifestaram contra o golpe, onde eles mais buscam informação é exatamente nos veículos da internet e, em particular, em páginas da internet ligadas a políticos e a divulgadores muito conhecidos. Engraçado que o Boechat, ele aparece como uma mídia bastante acessada, tanto para os prós quanto para os anti-impeachment. E, para finalizar, eu queria só dizer para vocês, existem outros dados, existem dados muito interessantes numa pesquisa da própria Datafolha, mostrando que de quem estava nas ruas no dia 18, quase 50% em São Paulo recebiam até 5 salários mínimos, enquanto quase 50% dos que estavam no dia 13 recebiam de 5 até mais de 20 salários mínimos. Há uma inversão completa e esse dado é da própria Folha de São Paulo, da Datafolha. o meu tempo? Então, só para fechar, eu gostaria de observar que se a gente vai ter que fazer, se nós vamos ter que reorganizar, reaglutinar, reconfigurar, como quer que se chame, as forças da esquerda daqui para frente, em relação ao que, no que diz respeito à área da comunicação, há duas questões fundamentais que precisam ser levadas a sério como tarefa de prazo curto e médio. Uma é a regulação dos meios de comunicação que existe em qualquer país civilizado. Estamos falando de um mercado onde os investimentos da publicidade alcançaram em 2015, já na crise, 60 bilhões de reais no primeiro semestre de 2015 e desses, 55% ainda se destinaram às TVs abertas. a segunda questão fundamental a ser discutida me parece ser o financiamento, o suporte efetivo à expansão da mídia alternativa que hoje se abriga principalmente na internet e nas redes sociais. Muito obrigado. Temos algum espaço ainda, as pessoas podem se aproximar mais, as pessoas podem, talvez alguma vaga no doutoral, é bom lembrar que aqui segundo a estimativa dos organizadores nós temos mais de 800 pessoas, a polícia militar diz que tem menos de 50. Fernando. Pessoal, boa noite a todas e a todos. Eu queria rapidamente agradecer ao reitor João da Ufiba, né, agradecer o convite que foi feito e parabenizar o evento, tá, porque eu acho que no momento em que a gente vê a universidade sendo tão atacada é importante que a gente possa produzir conhecimento e eu acho que essa iniciativa do reitor, da reitoria e da universidade ela precisa ser ressaltada, precisa ser louvada e eu gostaria de parabenizar a Universidade Federal da Bahia por este evento. Parabenizar vocês, né, muitos ainda em pé aí, para a gente participar desse debate. Eu, o Brasil é um país continental, né, tem muitos sotaques, mas eu quero confessar a vocês que esse sotaque aberto, baiano, ele me seduz muito, né, então é um prazer muito grande estar aqui, professor, e queria agradecer profundamente o convite que foi feito. Essa, esse desconhecimento mútuo de vocês, comigo, de mim, para vocês, me obriga a ser bem preciso, o tempo também não é muito longo, e bem cirúrgico nas minhas observações, porque eu quero que vocês tenham o direito de saber aquilo que eu penso, mesmo que aquilo que eu penso talvez não seja o que a maioria pensa, mas eu não posso estar aqui para fazer outra coisa se não expressar a minha opinião, que foi o que foi solicitado. Por que que a gente faz análises de conjuntura? Por que que a gente estuda a realidade? Numa universidade, isso pode ser só fruto de uma matéria acadêmica, de um estudo, o que é plenamente louvável e legítimo. No meu caso, como militante político, essa análise de conjuntura, ela responde a uma outra necessidade, ela tem que servir para orientar a ação. Eu atuo na realidade, eu tento modificar essa realidade, então, para mim, é indispensável que a gente estude a conjuntura, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, estudar a realidade, ela é indispensável para que a gente possa ser orientador da nossa ação. Mas dizer isso, estudar a realidade não é uma coisa fácil. Eu queria fazer um convite a vocês para a gente tentar fugir dessa dicotomia, dessa polarização que está colocada na sociedade, porque eu acho que ela é perniciosa, ela é reducionista da realidade. Essa é a minha tese. Nós temos dois riscos básicos quando a gente vai estudar a realidade no Brasil hoje. Existem vários, mas dois eu acho que são fundamentais. O primeiro é ver só o avanço da pauta conservadora, que existe, é um fato, é realidade. Esse avanço da pauta conservadora já foi citado aqui, tem inúmeras faces, mas ela é real, não é só do ponto de vista parlamentar, não é só do ponto de vista legislativo. existe um avanço da pauta conservadora hoje, na realidade brasileira. Mas existe uma outra realidade brasileira, que poderia ser sintetizada, eu poderia dar vários exemplos, mas vou dar só um. A luta dos estudantes secundaristas de São Paulo, que conseguiram derrotar, talvez, o governo mais forte do PSDB. Ocuparam mais de 200 escolas e obrigaram o governo a recuar. Não vou nem falar de 2013, do aumento da tarifa, que em uma semana, foi o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo foram à televisão e disseram que não ia ter volta no reajuste. Uma semana depois estavam os mesmos dois dizendo, agora a gente vai voltar e vai acabar com o reajuste. Essa é uma outra face da realidade. A depender de qual eu olho, eu posso chegar a uma conclusão. Se eu olho só a pauta conservadora, eu vou dizer que o Brasil está indo para uma situação reacionária. Se eu olho por outra via, só a mobilização e as vitórias que alguns segmentos ainda constituem, eu posso chegar que nós estamos em uma fase pré-insurrecional. nenhuma nem outra. Nós precisamos, como dizia Marx, e eu estou aproveitando aqui que estou com um marxista do século XIX, para dizer o seguinte, a realidade é totalidade. Nós precisamos analisar a realidade do ponto de vista da totalidade, considerando a realidade dialética como ela é e percebendo o que é determinante. Mas se eu penso um elemento da realidade que é verdadeiro, porque talvez a pior mentira é aquela que é parcialmente verdade. Se eu penso esse elemento da realidade e isolo ele do contexto, eu posso tirar uma linha errada. Então, eu acho que esse é um problema que a gente precisa estudar, tentar analisar a realidade como totalidade. Por que que eu estou dizendo isso? Golpe é uma palavra que está agora em voga. Todo mundo opina a favor, contra, é golpe, é impeachment. Eu queria só fazer uma observação que eu acho que existe um desserviço que foi feito pela presidente Dilma numa entrevista, numa cerimônia que ela fez logo depois que a OAB deu entrada no pedido de impeachment. Ela reuniu alguns juristas, alguns advogados e disse o golpe, mais ou menos isso, seja na baioneta ou seja na caneta, é golpe. Isso é uma meia-verdade. E como meia-verdade ela é perigosa. Por que eu não posso aqui chegar e dizer assim, olha, nós vamos fazer um aporte de verbas para a universidade. O reitor é a favor do aporte de verbas de recurso? Sim. Aí eu digo para eles, olha, vai ser 100 reais, reitor, esse aporte de verbas. Ou se eu disser não, vai ser 100 milhões de reais. Os dois são aportes. Mas existe uma diferença de quantidade que gera uma diferença de qualidade. Então eu dizer que um golpe parlamentar ou um golpe institucional é um golpe, é uma meia-verdade. Eu compará-lo a um golpe militar que fecha o Congresso Nacional, que fecha as instituições, que proíbe partidos e proíbe as pessoas de se reunirem, isso que a gente está fazendo aqui seria impossível num golpe militar, existe uma grande diferença. Mas há uma intencionalidade nessa confusão, é importante perceber isso. Há uma intencionalidade em colocar um golpe parlamentar que pode crescer, pode se mudar, pode se transmutar em alguma outra coisa mais séria, mas todos os exemplos que são dados é de que o golpe é como se fosse, e quem fala em golpe fala na ditadura militar, no golpe civil militar de 1964, e nos golpes que tiveram dentro do golpe. Certo? Então eu acho isso perigoso. E isso tem uma intencionalidade, porque é óbvio que quem está fazendo isso quer criar um sentimento a seu favor de que nós precisamos manifestar pela democracia. Eu sou a favor da manutenção das liberdades democráticas. Estava brincando lá em cima, conversando, eu fui enquadrado na lei de segurança nacional aos 18 anos, em 1983. Fui a julgamento no tribunal militar e sei, evidentemente, não posso comparar com aqueles que perderam a vida, foram torturados, mas sei o que significa não ter liberdade. Sou defensor das liberdades democráticas. Mas acho perigosa essa manipulação que está sendo feita de quem é a favor do impeachment e quem é contra o impeachment. Sendo contra o impeachment e eu sou contra o impeachment, não significa ser meio governista. Porque se cria uma imagem de que se você é para ser consequentemente contra o impeachment, significa dizer que você é meio governista. isso é perigoso. Muito perigoso. Porque esse governo não me representa. Eu não votei nesse governo. Embora eu ache que hoje essa manobra institucional, jurídica, parlamentar que está se montando tem que ser repudiada. Acho que é um golpe parlamentar, que é um golpe jurídico, institucional, falta achar um nome mais preciso para isso, mas esse golpe eu sou contra e sou contra o impeachment. pelo menos até hoje não há nenhuma materialidade que comprove que a presidente está envolvida em um crime de responsabilidade. Até hoje. Pode ser que amanhã isso mude. Mas hoje sou contra esse impeachment e acho que ele é golpista. Nesse campo do golpe em relação nessa circunscrição. Porque nós não estamos discutindo aqui um golpe que muda o regime democrático burguês assentado nas instituições da democracia burguesa. Nós estamos falando aqui de um golpe que quer mudar o governo. Governo e regime são duas instituições diferentes. São duas, embora o governo faça parte do regime, ele não é o regime como um todo. O regime é assentado em outras instituições. Está certo? Então o que está se propondo hoje, o que a direita está propondo hoje é uma mudança do governo. em 2002 a direita entregou os anéis para não entregar os dedos. Entregou os anéis ao petismo para não entregar os dedos. Hoje a direita quer o anel de volta. Não preciso mais da tua gerência. Agora quem vai governar sou eu. Então esse é o fundamental nessa discussão. Não tem como a gente fazer a luta, as manifestações em defesa da democracia, eu iria com toda tranquilidade se elas fossem só isso. Umas manifestações em defesa da democracia, das instituições democráticas, desses avanços democráticos contra esse golpismo. Mas em geral, quando se vai numa manifestação dessa, ela vira uma manifestação de apoio ao governo Dilma e a uma possível eleição do governo Lula. Eu acho isso um pouco desleal. Porque quer fazer uma manifestação em defesa da Dilma e do governo, não tem problema. Ainda que chame isso em relação à democracia, também é uma defesa em relação às instituições democráticas. Mas é muito complicado, porque o professor Ricardo falou aqui, eu acho que a hegemonia burguesa no Brasil teve uma experiência forte com o governo do PT, por mais contraditório que isso possa parecer. Talvez o governo do PT tenha dado uma estabilidade, uma hegemonia, a estabilidade da hegemonia burguesa que nenhum outro governo burguês tenha dado. E o governo do Lula, o primeiro governo de Lula, ele fez uma opção preferencial. Lula, ao assumir, resolveu que a governabilidade era mais importante do que o apoio popular. Nunca chamou, nesses dois mandatos dele, nem no primeiro da Dilma, nenhuma manifestação como as que agora estão chamando porque está ameaçado o governo. Fez uma opção preferencial. Poderíamos citar aqui inúmeros exemplos. Eu vou citar dois. Um do ponto de vista político. Quando da campanha do prefeito Fernando Haddad a São Paulo foi pedir o apoio do Maluf. Mas o Maluf é uma raposa. O Maluf disse eu dou apoio ao Haddad, mas você vai ter que vir aqui na minha casa, no jardim da minha casa apertar a minha mão aqui, com foto. E ele foi apertar a mão do Maluf na casa, no jardim do Maluf. Então veja bem, esse é uma materialidade da governabilidade. Mas existe uma outra. Esse modelo implementado pelo governo do PT é um modelo neodesenvolvimentista, é um modelo das commodities, patrocinou e do rentismo, certo? Isso patrocinou uma estabilidade para um setor da burguesia, evidentemente desagradou outros setores da burguesia, mas esse é o setor predominante da burguesia hoje. Entre no site da Auditoria Cidadã da Dívida. O Brasil paga 3 bilhões de reais por dia. eu vou repetir, 3 bilhões de reais por dia de juros da dívida pública. E foi criada uma história de que o Brasil não devia mais. Aquela história do Goebbels, né? Conta uma mentira várias vezes para ver se ela vira verdade. Tem gente que acha que o Brasil não tem mais dívida. Tem uma dívida interna e tem uma dívida externa que sangra 3 bilhões de reais por dia. Por dia, gente. De recursos públicos. O Bolsa Família que é digamos assim a vitrine do governo federal de 2013 a 2013 repassou 165 bilhões de reais para os associados do Bolsa Família. Em 10 anos 165 bilhões de reais. Pois bem em 2 meses o governo repassa 180 bilhões de reais aos banqueiros. O que é isso? É uma opção preferencial pelos banqueiros. O Bolsa Banqueiro em 2 meses de Bolsa Banqueiro correspondem a 10 anos do Bolsa Família. Isso é uma intencionalidade. Isso não é uma coisa fortuita. Quando passa no Congresso Nacional a auditoria da dívida a presidente veta. Isso é intencional. Então eu poderia dar aqui inúmeros exemplos de coisas que esse governo já fez e quando eu falo governo, falo governo Dilma, governo Lula que são indefensáveis. Então a ver se estou conseguindo expressar a minha opinião. Eu não só digo que sou oposição a esse governo. Eu faço oposição ao governo federal. Agora não significa cair nessa dicotomia, nessa polarização. Ou você é a favor do impeachment ou você é a favor da manutenção do governo e defende o governo. Isso empobrece o debate. Nós estamos aqui num centro de conhecimento. É importante que vocês façam essa reflexão. Não precisa concordar comigo. Mas é importante fazer uma reflexão porque essa polarização não é real da realidade. ela é um construto também como colocou a professora aqui ela é um construto também e a gente precisa estar atento a essas armadilhas. Porque ou bem você é governista ou meio governista ou bem você está a favor do impeachment. Eu me recuso a me enquadrar nessa polarização. Bem existem existem outras coisas que precisam ser desmascaradas. Certo? O governo alega que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. Eu não sei se foi a rua que eu cheguei aqui que já me ensinaram o João Jalmeida já me ensinou que é a rua 7 de setembro mas ela não é conhecida como 7 de setembro. Tem vários nomes. em 20 minutos que eu andei por aquela rua e fui abordado por 7 pessoas pedindo dinheiro. Eu queria saber onde estão esses 40 milhões que saíram da pobreza porque me parece mais não tem problema me parece uma pedalada me parece uma pedalada estatística porque existe uma manipulação vou aproveitar para beber água não há problema bom, sigamos hoje hoje a gente vive num país que tem 9 milhões beirando os 10 milhões de desempregados com uma inflação que chega a 10,50% ao ano é muito provável que mesmo este número de 40 milhões que o governo alega ter tirado da miséria da miséria extrema veja bem porque existe uma diferença entre se vocês entrarem nos estudos do IPEA vocês vão ver que existe uma diferença entre pobreza extrema e pobreza existe uma diferença bastante cruel que tem a ver o pobre extremo é uma coisa e o pobre é outra coisa mas independente disso ainda que fosse verdadeira essa estatística com o número de 10 milhões de desempregados aonde estão essas pessoas hoje elas voltaram para a linha de pobreza ou não isso ninguém fala ninguém fala é pouco provável que mesmo esse número que o governo federal alega ter ele hoje seja factível bem quais são as saídas nós vivemos nessa situação dicotômica em que ou você é bem a favor do impeachment ou você é a favor da manutenção do governo eu estou tentando deixar claro que sou contra o impeachment mas também sou contra esse governo qual é a alternativa qual é a alternativa qual é a alternativa nem sempre a realidade nem sempre a realidade é nossa amiga nem sempre a realidade ela é a sua simplificação resolve os nossos problemas eu acho que não existe outra alternativa que não seja pela esquerda infelizmente infelizmente hoje existe uma fragmentação muito grande da esquerda talvez alguns horizontes estão colocados aí gente não sou representante aqui da folha de são paulo de ninguém mas quando você fala assim quando eu vejo alguém falar assim o temer o senhor ricardo falou da linha sucessória é o temer é o eduardo cunha é o renan calheiro todos do pmdb todos do pmdb certo e quando eu vejo alguém dizer assim mas é um absurdo que se tire a dilma para colocar o temer eu concordo com isso porque o temer é uma situação é uma pessoa que a gente não pode ter confiança quem escolheu temer como candidato a vice-presidente foi o pt então veja bem eu falei que eu ia falar a minha opinião eu acho para terminar que o meu tempo está acabando eu eu disse que eu ia falar a minha opinião vocês me perdoem mas veja bem por favor mas veja bem por favor eu acho que ainda não está colocado que ainda não está colocado o impeachment talvez nunca nunca seja materializado a responsabilidade criminal da presidente nesse sentido eu não vou defender o impeachment acho que o que é essa movimentação ela é uma movimentação golpista mas acho que a gente tem que ficar atento o professor falou aqui pode ser que a única alternativa viável hoje seja acumular forças para em 2018 fazer a disputa eleitoral política desse governo pode ser que seja isso mas pode ser que a realidade também uma amiga uma grande amiga falou isso a gente vai no banheiro quando volta já mudou a realidade um pouco isso pode ser que a dinâmica da realidade coloque em outras alternativas muitas estão desenhadas aí o parlamentarismo eleições gerais recall referendo refogatório tem várias possibilidades sendo colocadas aí eu acho que a gente tem que ficar atento mas acho que existe uma grande preocupação eu acho que a grande preocupação é não permitir o retorno ainda que via golpe institucional golpe parlamentar manietação jurídica de um setor da direita que tem que ser execrado da sociedade brasileira então acho que isso é um consenso que a gente precisa ter em alguns aspectos eu não vim aqui só para falar o que as pessoas acham que querem que eu quero ouvir eu estou tentando manifestar minha posição isso é um consenso acho que a direita ela tem que ser repudiada tem que ser eliminada do ponto de vista político a gente tem que ter argumentos para derrotar a direita nessa sua manipulação nesse golpe mas acho que fica uma outra lição para nós da esquerda talvez mais do que a gente se hostilizar ou vaiar a gente precisa ouvir o outro para que a gente possa construir uma alternativa da esquerda obrigado Aplausos 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 Certamente uma das forças daquilo que nos une é a nossa capacidade de diálogo verdadeiro e isso faz com que sejamos sim nós verdadeiramente democráticos prazer ouvir agora Emiliano José Aplausos 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 Meus companheiros de mesa nosso Ricardo Antunes que vem lá do século XIX pra abrilhantar segundo João Carlos abrilhantar de meados do século XIX né junto com Marx nosso companheiro Fernando Carneiro da USP a querida amiga e companheira Mari Lúcia Moura e o nosso reitor João Carlos Salles a quem aproveito para saudar pela atitude de abrir o debate e de garantir a participação da universidade neste debate Aplausos Nesta mesma universidade nesse mesmo auditório numa reunião dos produtores de cultura nosso companheiro Walter Takemoto até que dirigiu a reunião que está aqui conosco eu dizia que não há nenhum caminho de ter diversação neste momento há um golpe em andamento no Brasil há um golpe articulado por setores os mesmos que fizeram 1964 não há tergiversação possível procurem se a Fiesp por acaso não está no golpe procurem se a nossa mídia hegemônica não está no golpe perguntem se os principais setores tradicionais da política brasileira não estão no golpe nós não podemos tergiversar há um golpe em andamento no Brasil e não importa tenha ele o nome de impeachment porque eles já estão calculando que vão perder o impeachment estão dizendo vamos para o TSE há um golpe que envolve o judiciário boa parte dele há um golpe que envolve setores poderosos do ministério público há um golpe que envolve uma operação judicial absolutamente seletiva que só que só encontra crime de um lado que procura procura criminalizar a maior liderança histórica do Brasil que é o presidente Lula tentam cotidianamente criminalizar esse extraordinário homem da história do Brasil o que é que fazem com a presidenta Dilma ele chegou a dizer não ela não cometeu nenhum crime não mas nós vamos fazer o impeachment ela é honesta ela é íntegra mas nós vamos fazer o impeachment ou seja nós vamos dar o golpe porque chega a ser uma brincadeira nós acharmos que nesta conjuntura do mundo aqui na América Latina nós vamos ter golpe militar não vamos ou nós não sabemos dos exemplos históricos recentes de Honduras onde houve um golpe semelhante a este que está em andamento no Brasil ou nós não sabemos do golpe recente que ocorreu no Paraguai semelhante a este que está ocorrendo no Brasil nós não podemos fechar os olhos eu tenho a vantagem mais do que o Ricardo Antunes da idade sou mais velho do que ele eu Zé Sérgio Gabriel que está aqui conosco grande Zé Sérgio Gabriel extraordinário homem do povo brasileiro nós já somos velhos o suficiente para compreender quando há golpe ou não há golpe fosse um movimento democrático e naturalmente nós estaríamos no jogo não há nenhum problema mas não juntaram-se para tentar estancar uma experiência fundamental recente na história do Brasil essa é a questão é óbvio eu ouvi com muita atenção aquilo que foi dito pelos meus companheiros de mesa com muita atenção e há muita coisa a ser apropriada das observações dos companheiros particularmente aquelas que foram feitas pelo professor Ricardo Atulis mas eles eles não estão atacando essa experiência pelos defeitos graves defeitos até que o sejam dessa experiência desses 13 anos de experiência política há muito que recolher mas era preciso reconhecer as extraordinárias conquistas do povo brasileiro nesses anos de governo Lula e de governo Dilma como como desconhecer como desconhecer que essa universidade se tornou negra por conta das iniciativas do governo Lula como 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 desconhecer como desconhecer o ProUni como desconhecer o Pronatec como desconhecer nós temos feito em 8 anos com relação aos institutos federais de educação o que fora feito em um século um século nós cobrimos e de repente o argumento é que há crianças na rua que encontrei dois, três na rua não nós não entramos nisso não isso é falso isso é falsificar isso é empobrecer o debate é desconhecer que tiramos mais de 40 milhões de pessoas da miséria este é o debate este é o debate todos nós queremos derrotar o golpe todos nós é evidente que em 2018 nós queremos todas as alternativas presentes eu tenho dito por onde tenho passado se os nossos adversários estou falando especialmente dos adversários da direita se os nossos adversários querem nos derrotar 2018 está aí vamos saber o que o povo brasileiro pensa vamos para o voto vamos para o exercício da democracia e dessa maneira eles poderão então se o povo assim preferido nos derrotar ou que surja quem sabe e torço até para que surja uma força de esquerda poderosa para ser uma outra alternativa para o povo brasileiro que seja agora golpe não é isso que nós devemos insistir nas ruas como estamos insistindo eu dizia Mariluz minha querida companheira eu dizia um mérito esta tentativa canhestra das classes dominantes brasileiras um mérito teve nunca eu vi uma mobilização como a que nós estamos fazendo no Brasil nos últimos anos nunca não era fácil encher esse auditório reitor João Carlos e agora qualquer reunião que a gente faça os nossos estudantes os intelectuais servidores técnicos administrativos gente do nosso povo enche esse auditório outro dia fizemos agora há poucos dias no mesmo dia da manifestação lá de Brasília fizemos aqui uma grande passeata de novo sem muito esforço o povo foi para a rua e vai continuar indo e o que é que nos une? a defesa da democracia o que é que nos une? a defesa firme contra e não tem outra palavra contra o golpe é golpe isso que estão querendo por isso meus companheiros eu creio que João Carlos já está me ameaçando ali eu vou terminar por isso é que eu insisto vamos nos unir na defesa da democracia faz tempo faz tempo que eu não via uma tal unidade da esquerda a gente na cadeia tinha uma dificuldade enorme para para se unificar não era não Zé Sérgio a gente na cadeia tinha uma dificuldade enorme para juntar as diversas correntes e tal agora pela primeira vez em muitas décadas eu estou vendo grossa parte da esquerda brasileira com suas diferentes visões gritando nas ruas não vai ter golpe não vai ter golpe grande abraço a todos vocês nossa dinâmica agora prevê algumas perguntas blocos de perguntas os que desejarem aqui se inscrever eu já vi ali já vou anotar rapidamente Hilton Amaury só um instantinho um instante só Daniel mais um mais um temos quatro já falas são cinco falas pronto primeiro bloco está aqui são seis seis pessoas primeiro bloco Hilton Amaury Bonfim Daniel Menezes e Walter pode ser daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu escrevo você viu eu sei Zé o que é Zé Luiz Hilton por favor quanto tempo eu tenho fazer uma mágica aqui de conseguir me expressar três minutos para cada fala pronto bom eu vou tentar expressar aqui em três minutos as minhas inquietações e depois da provocação do debate que está de excelente qualidade e eu queria dizer que eu acho que tem dois caminhos que nos levam a ser norteado por uma consciência que Nildo Ricks vai ser um dos nossos debatedores tem abordado é muito que ele chama de consciência ingênua claro não só ele a primeira perspectiva de uma consciência ingênua é nós anunciarmos a possibilidade de refletir sobre questões como a questão agrária no Brasil o que tem sido feito com a questão agrária no Brasil nós temos nos últimos governos uma concentração da posse da terra que chega a 50% a mais do que historicamente foi significa que o Brasil pode estar passando por uma contra reforma agrária alguém tem uma ilusão tem a ilusão de que nós podemos dar passo a de passos consistentes adiante no sentido de responder as grandes demandas históricas de exclusão do povo brasileiro sem avançar na questão agrária do ponto de vista democrático não a questão da dívida pública nós não podemos ter a consciência ingênua de abrir mão da reflexão sobre a questão da dívida pública por um motivo muito simples nós estamos numa universidade e enquanto tem algum economista na mesa gente mas deve ter aqui com certeza no plenário a economia se chama a especulação financeira de atividade econômica não produtiva improdutiva esse país repassou quase um trilhão de reais para especulação financeira e nós não chegamos a investir 10 bilhões em ciência e tecnologia como é que nós vamos mudar o rumo do país então eu quero dar só esse esses dois exemplos e acrescentar apenas mais um o que faremos com a riqueza do nosso subsolo aí eu falo de Petrobras aí eu falo do saque que a Vale do Rio Doce está fazendo no nosso país uma atividade que transfere riqueza para fora do país gente paga 4% de imposto pela transferência dos nossos minérios minérios nobres para fora do país então nós não podemos ter a consciência ingênua de achar que nós vamos apontar numa saída sem refletir sobre essas questões não são três minutos que eu queria fundamentar minha pergunta rapidinho eu já vou terminar ainda tem um minuto João um minuto um minuto só para concluir rapidinho eu estou coordenando eu estou coordenando ainda o debate não é porque o debate é apaixonante um minuto nós estamos nesse clima e eu só quero concluir é que a gente também não pode ter a consciência ingênua que uma movimentação que parta de tamanha manipulação midiática por dentro do judiciário e por dentro desse parlamento que é um parlamento apodrecido dará um rumo de democratização desse país então eu acho que nós precisamos entender que está em curso de fato uma movimentação de golpe nesse país que nada de bom surgirá dessa movimentação portanto temos que ser contrários ao impeachment mas nós precisamos entender que a continuidade de debates como esse aqui devem se desenvolver porque inclusive o golpe o impeachment pode vir a fracassar eu acho que os grupos dominantes estão com medo do povo de fato porque as demônios não foram as maiores viu Emiliano porque em 2003 as manifestações foram muito maiores e isso também causa medo das elites mas não foram as maiores mas foram grandes manifestações mas nós precisamos entender que tendo ou não tendo impeachment nós precisamos passar limpo esse país e nós vamos fazer isso se nós sairmos da superfície da reflexão em relação às grandes questões é preciso pautar grandes questões para que as resoluções verdadeiras em parte desse país de fato cedem obrigado estamos estamos para a televisão nesse momento para a televisão continuamos aqui estamos encerrando o ciclo de debates crise e democracia com essa transmissão ao vivo da TV educativa lembrando que durante toda a semana das 18h30 às 20h entraremos ao vivo para todo o estado da Bahia pelo canal 2 ou canal digital 10.1 você poderá continuar assistindo ao debate pelo site do IRDEB www.irdeb.ba.gov.br ou pelo site da UFBA www.auvivo.ufba.br crise e democracia obrigado a todos Maurício boa noite a todos boa noite a todas primeiro pedir paciência para ouvirmos pessoas temos que considerar o pessoal partido de esquerda que tem legitimidade para fazer crítica que tem legitimidade para divergir se não pudermos divergir aqui estamos respetindo posições que não são aceitáveis vamos divergir aprofundar divergência é evidente que o que Emiliano coloca está corretíssimo nós estamos na iminência de um golpe aliás eu tenho dito isso Emiliano tem dito já foi dado alguns passos do golpe algumas cenhas algumas etapas já foram cumpridas é claro que a meta central agora é barrar o golpe mas também não dá para mobilizar o país todo para barrar o golpe sem fazer algumas críticas mesmo sendo do PT como eu não dá para mobilizar os indígenas que estão sendo massacrados os quilombolas as mulheres as favelas os estudantes aceitando algumas políticas aceitando pura e simplesmente algumas medidas que são inaceitáveis que são impraticáveis ou deveria ser por um governo de coalizão mas por um governo chefiado por um partido como o PT então é bem-vindo sim a crítica agora eu gostaria que o companheiro fizesse uma reflexão me irrita profundamente e hoje é uma manifestação pela democracia e está lá uma Kombi tocando o 13 me irritou profundamente é uma incompreensão nós não estamos no comício pro PT nós não estamos na eleição nós estamos nesse momento momento crítico que precisa eu gostaria que os companheiros do PSOL percebessem que está mudando sim os eixos o eixo da os eixos das manifestações está mudando o caráter das manifestações está mudando nós do PT estamos aprendendo também que é preciso mudar o eixo o central é derrotar o golpe e não é possível companheiro que o senhor faça uma análise aí uma crítica ao seu pensamento e achar que o golpe conservador mantém as instituições democráticas não o golpe que está em curso é um golpe para impedir para implementar retrocesso para tirar direitos as mulheres terão os seus direitos retrocedidos com o golpe conservador um golpe fundamentalista que vai atacar o direito das mulheres dos LGBT dos indígenas dos negros ou não é ou não é eles vão dar o golpe para quê? para manter o que está aí? não o golpe tem sim um traço conservador retrógrado autoritário não interessa se é militar ou se é institucional é um golpe um golpe em quem? um golpe em Dilma? não um golpe nas conquistas populares um golpe nos avanços que teve nesse governo que merece crítica mas não é um golpe naquilo que tem atrasado do governo é um golpe naquilo que tem de mais avançado no governo daí as esquerdas sim tem que estar todas juntas nós temos que mudar de rumo estão mudando para defender a democracia para defender as liberdades para pensar um novo modelo e pensar parlamentarismo no Brasil Emiliano eu que vivi lá num congresso daquele pior de que o congresso brasileiro pior de que o parlamento brasileiro não existe o parlamentarismo não é saída para aquilo que nós estamos vivendo nós temos que pensar outra saída muito obrigado obrigado Amorim bom fim boa noite boa noite comunidade universitária boa noite povo da Bahia boa noite povo da cidade do Salvador bonita camisa boa noite rubro negramente feliz magnífico boa noite periferia da cidade vamos 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 boa noite nordeste de Amaralina Santa Cruz boa noite periferia da cidade só na universidade pública na condição de técnico administrativo concursado e atento a esse momento por ter sido educado em escola pública desde o manual devoto à escola técnica federal da Bahia conseguindo passar no vestibular da UFBA para um curso tido como curso nobre na escola de administração foi possível na convivência com mulheres do tipo de Vânia que presidiu o nosso sindicato por muitos e muitos tempos na ditadura militar é que me foi possível acordar por ser militante do PCdoB e ter clareza não ter dúvidas ouvimos aqui atentamente a opinião do professor Ricardo Antunes assistir com muita atenção a opinião do vereador do Pará com muito mais atenção na mesa a presença da mulher e com muito carinho ouvir o professor Emiliano ex-deputado preso na ditadura pessoal nós estamos na universidade pública se o golpe passar seremos seremos o primeiro alvo porque é na universidade pública que tem a massa crítica e é aqui que eles vêm perseguir técnico que se mete na conversa que busca colocar opinião quero trazer hoje aqui e colocar para a mesa pessoal para todos nós uma decisão que foi tomada ontem na plenária nacional da FASUBRA a federação dos trabalhadores das universidades públicas do país conseguimos a unidade com todos os setores da esquerda afora o PSTU que queria fora todos mas o PSOL o PSOL junto com o PT com o PCdoB aprovou uma nota que orienta os trabalhadores a no dia 14 estar na porta de todas as universidades do nosso país em aliança ampla com professores e com estudantes para afirmarmos que não vai ter golpe e que a universidade pública corre risco e nós estamos atentos pessoal não vai ter golpe vai ter luta e eu fico super feliz pela coragem pelo ambiente tolerante pelo ambiente atento a opinião diferente pessoal chega da opinião monolítica monoclônica em que um só fala um só fala um só fala e a verdade da reação da defesa dos nossos interesses fica na mão daqueles que nos odeia pessoal o golpe será barrado porque eles não esperavam a reação no tempo e no espaço que nós implementamos vamos juntos pessoal obrigado professor João pela coragem a universidade pública é pra isso contem com a força dos técnicos mas não vamos nos vender e nem vender barato Daniel boa noite pessoal meu nome é Daniel eu sou professor de relações internacionais aqui no IAC UFMA queria começar parabenizando a reitoria pelo evento dessa semana dizer que as exposições foram muito boas a gente vem pra eventos como esse pensando que vai haver mais manifestações só em termos de falas como grandes discursos por conta do momento histórico mas os elementos trazidos pelos professores aqui presentes são muito ricos então parabenizar nesse sentido a minha pergunta vai direcionada sobretudo ao professor Ricardo Antunes e ao professor também vereador pelo pessoal aqui presente por conta de uma análise que eu acho que é importante enquanto a gente está nesse processo de luta fundamental contra o golpe a gente observar algumas forças que estão se reorganizando no país eu observo que a direita a gente tem um setor da direita decadente com vários nomes envolvidos nas listas de corrupção tentando se reorganizar setores do PMDB do DEM do PSDB mas ao mesmo tempo a emergência de um partido que nos preocupa muito e aí a gente já está falando de 2018 a gente não quer eleições gerais a gente quer que esse governo continue e refortaleça a gente quer que esse governo realmente se reorganize em outro patamar então a gente está pensando na reorganização e no papel histórico que eu acho que tem os partidos de esquerda nesse momento o que a gente observa é que a direita está sim se reorganizando foi criado um partido chamado Partido Novo que o nome é Partido Novo e o subtexto é Gestão e Cidadania um partido que se apresenta como claramente neoliberal agenda totalmente neoliberal e se apresenta também como ficha limpa setores do judiciário ligados inclusive ao Moro a outros setores aí presentes que são setores da direita que querem apresentar uma proposta limpinha vamos chamar assim de direita com a proposta neoliberal mais clara então a gente vê que a direita está se reorganizando então a minha pergunta e nisso me preocupa eu simpatizo muito com o pessoal mas eu ando muito preocupado com o papel do pessoal nesse momento o pessoal que vem do PT então quer dizer que tem toda uma história anterior de grande parte dos representantes que vem do PT e que nesse momento teria que jogar junto com vários outros partidos de esquerda e eu só estou mencionando o pessoal porque é o que está aqui presente na mesa além de outros que são ligados ao PT ou a outras forças mas eu entendo que é um momento de reorganização e que a pergunta é se a gente entende que as massas nas ruas o movimento estudantil o movimento popular o movimento sindical que vive um processo de reorganização a minha pergunta é como é que esses quadros políticos estão se mexendo e dialogando em Brasília entre partidos políticos que há uma necessidade de reorganização então eu queria colocar justamente que eu entendo que há um papel histórico e sensível e ainda não consigo ver o pessoal cumprindo com esse papel no momento eu acho que o pessoal tem tido um papel importante de uma reorganização de esquerda contra o impeachment mas eu vejo que nessa história da construção de um partido novo por Arundina a gente nem sei se muito não dá para falar da rede como um partido de esquerda e tudo mas o fato de ter esse partido novo traz um chamado ao pessoal e a vários outros partidos de esquerda de buscar forças do PT do PCdoB e vários outros partidos não em torno não sei se é criação de um partido novo mas eu queria alguma pista como a gente observa dessa rearticulação da direita em torno do partido novo obrigado obrigado Daniel Menezes Menezes se inscreveu por favor antes de falar só para dizer os jornalistas estão pedindo aqui aqueles que tiraram a foto no início querem tirar outra foto novos profissionais chegaram por favor não percam a oportunidade de depois aqui tirar e eu quero reiterar nesse momento também o convite para que estejam amanhã estejam em cada dia da semana há uma verdadeira nós conseguimos reunir posições bastante diversas no campo democrático no campo da esquerda no campo progressista para pensar exatamente a conjuntura nacional e o futuro da democracia por favor ajudem a divulgar estejam presentes isso fortalece cada um desses momentos é claro que é um momento de debate mas um momento de debate e defesa da universidade é uma manifestação pela democracia por favor Menezes pessoal boa noite antes de mais nada parabenizar ao reitor pela organização desse evento e deixei de dar boa noite fazer uma apresentação a emoção é grande com esse momento realmente é uma festa de cidadania que a gente tem Manuel Menezes bancário aposentado e estudante da FACOM UFBA o momento que a gente vive é de extrema complexidade eu diria que hoje nós travamos uma guerra de cérebros né existem manifestações figadais mas devemos estar atento com as manifestações inteligentes que vem sobretudo de um setor conservador da nossa sociedade o companheiro aqui do Pissol falou que nós devemos estar atentos mas atentos sim é um golpe que nós temos no país isso é inegável e a complexidade ela exige de nós uma atenção muito grande uma reflexão muito grande para tentar compreender que talvez nós tenhamos no Brasil hoje o esgotamento de um modelo de gestão do Estado talvez não possamos mais continuar com esse modelo que nós temos nós temos hoje poderes da República segundo o modelo de Montesquieu que não atendem mais a realidade do nosso país nesse momento nós temos por exemplo uma mídia que é um poder e que hoje é quem é responsável por essa situação de golpe que nós temos no país se nós observarmos atentamente a professora falou muito bem das manifestações a qualidade das manifestações que nós tivemos sobretudo agora em março a do dia 13 e a do dia 18 dão uma vantagem quilométrica astronômica para as nossas manifestações do dia 18 não tivemos apoio de mídia não tivemos uma preparação de prisão coercitiva do maior ídolo que o maior nome que esse país teve na área social Lula nós tivemos pouco tempo antes a delação do Delcílio Amaral então houve toda essa preparação para esse movimento que no meu entender até foi um fiasco que eles pretendiam colocar nas ruas milhões de pessoas 4, 5 milhões e nós não tivemos sequer 10% do eleitorado que votou em Dilma garantindo 54 milhões de votos nós temos o Sérgio Moro desvirtuando o judiciário será que nós não precisamos de uma nova revisão constitucional para coibir a atuação do Moro nós temos o Gilmar Mendes que hoje é um representante do PSDB no Supremo Tribunal Federal segurou-se vocês lembram bem quase um ano e meio um processo com relação ao financiamento de campanha nós temos hoje na Câmara de Deputados Federal na Câmara de Deputados um representante lamentavelmente que a gente poderia chamar de rei do mangue porque é como foi chamado de caranguejo caranguejo é mangue mostra a sordidez que é esse cidadão nós temos um executivo aí me permitam dizer que cometeu falhas e nós precisamos rever isso a realidade é que essa conjunção de forças que nós temos não permite que qualquer governo prospere com esse congresso que nós temos então se falou aqui que Lula fez conciliação por cima se esse modelo de governabilidade não tivesse sido adotado naquela época certamente nós não teríamos levado um ano de governo progressista é uma reflexão que eu acho que todos nós devemos fazer lembremos que antes de Lula assumir Mário Amato que era presidente da Fiesp disse que Lula eleito 800 mil empresários irão desse país sairão desse país então já havia um cerco pré-anunciado para o governo popular que estava se desenhando então a gente precisa referente isso faço então uma pergunta para o professor Emiliano porque não pensarmos no momento numa assembleia nacional constituinte exclusiva onde todo não é um congresso constituinte é uma assembleia nacional constituinte exclusiva feita pelo povo entronizando o povo no poder para que a gente tenha hoje um não ao golpe vai ter luta mas para o amanhã um Brasil diferente como todos nós desejamos Obrigado Obrigado Walter Boa noite companheiros e companheiras quero iniciar dizendo que eu fiz campanha para Dilma em 2014 votei na Dilma em 2014 e tenho críticas às medidas implementadas pelo governo Dilma após a posse a constituição do seu ministério as medidas de ajuste e outras mais que foram tomadas no entanto nessa conjuntura eu vou às ruas luto contra o golpe e tenho como princípio de que o momento é de lutar por mais direitos quando nós falamos que lutamos por mais direitos é porque nós reconhecemos os direitos conquistados ao longo do governo Lula e do governo Dilma e que queremos ir além deles e falamos também que queremos mais direitos mas queremos menos direita no nosso país e tem um ponto que me parece que é central quando alguns dizem que essa crise que o golpe é uma construção do governo Dilma e do partido dos trabalhadores para criar uma polarização em defesa do governo me parece uma grande ingenuidade e parece ingenuidade por quê porque desconhece que os ataques à sede dos partidos das centrais sindicais as agressões a quem usa a camisa vermelha a adolescente que anda de bicicleta vermelha ou então consideram que também é uma armação do PT e do governo Dilma tudo isso que está ocorrendo nas grandes cidades do nosso país por um outro lado é preciso dizer também que se é fundamental a unidade na luta contra o golpe e que não é possível aceitar manifestações de unidade que defendam o governo Dilma ou que defendam a Lula em 2018 é preciso também dizer que não é aceitável que se utilize essas manifestações e a unidade para atacar prioritariamente o governo Lula o partido dos trabalhadores e os seus aliados nós construímos nós construímos no dia 31 uma grande manifestação aqui em Salvador que teve como um grande aliado setores do PSOL como Rosa Zumbi e nessa manifestação companheiros do PSOL utilizaram para exatamente fazer esses ataques ao governo Dilma ao governo Lula muito mais do que atacar os golpistas isso não é construir a unidade e não é respeitar as diferenças muito pelo contrário e para finalizar eu queria dizer que se é fundamental não se ter uma consciência ingênua eu quero lembrar aqui que algumas décadas atrás eu recebi um documento de uma organização comunista revolucionária clandestina que dizia que de uma crise de governo a conjuntura estava passando para uma crise de estrutura do capitalismo e que era o momento de se organizar a luta armada para derrubar a burguesia umas semanas depois o Sarney implementou o plano cruzado e conseguiu 90% de apoio popular com isso eu quero dizer que nós não podemos desconsiderar a conjuntura a correlação de forças quando nós afirmamos que é possível avançar mobilizar a classe trabalhadora e construir uma hegemonia da classe operária como se o texto e o discurso fosse possível por si só e transformar essa realidade nós podemos avançar muito mais mas não podemos avançar sem a classe trabalhadora do lado e não é o governo que tem que mobilizar a classe trabalhadora quem mobiliza os trabalhadores e o povo pobre são aqueles que militam no movimento que defende um projeto popular obrigado Walter chegou nos chegou nos uma pergunta que é de uma atriz professora que teve o charme de dizer que se formou nesse auditório e queria ter o direito de fazer essa pergunta uma pergunta para para todos nós com certeza todos nós temos orgulho de fazer parte da UFBA sem dúvida alguma e a pergunta vai para Ricardo Antunes Emiliano José estou lendo vencida a tentativa de golpe o que os senhores indicam ou sugerem como caminho a ser seguido pela presidente Dilma e sua equipe para que haja governabilidade e melhor condução do país até 2018 antes de passar antes de passar para a mesa tem um pedido aqui de Zé Luiz que quer cantar para vocês uma pequena canção é rápido nesse momento por favor Zé Luiz gente a música se chama quero ver Moro tá bom eu pedi um colega para me ajudar aqui é assim quero ver Moro quero ver Moro quero ver Moro denunciar Tucano investigar tirar o couro quero ver Moro quero ver Moro denunciar em Paraty o triplex da Rede Globo esse juiz veio mesmo de encomenda denunciar as contas Tucano nem arquivar logo recomendar no Ninho Arena Tucano foi lá que ele cresceu destruiu o PT e o Lula é o maior desejo seu quero ver Moro quero ver Moro denunciar Tucano nem investigar tirar o couro quero ver Moro quero ver Moro denunciar em Paraty o triplex da Rede Globo esse juiz veio mesmo de encomenda denunciar as contas Tucano nem arquivar logo recomendar no Ninho Arena Tucano foi lá que ele cresceu destruiu o PT e o Lula é o maior desejo seu vamos lá vai na palma aí quero ver Moro quero ver Moro denunciar Tucano nem investigar tirar o couro quero ver Moro quero ver Moro investigar em Paraty o triplex da Rede Globo esse juiz veio mesmo de encomenda denunciar as contas Tucano nem arquivar logo recomendar no Ninho Arena Tucano foi lá que ele cresceu destruiu o PT e o Lula é o maior desejo seu quero ver Moro quero ver Moro quero ver Moro investigar a Rede Globo quero ver Moro quero ver Moro quero ver Moro investigar a Rede Globo obrigado gente obrigado vamos então vejam amanhã tem mais amanhã semana inteira nós temos mais passe então a mesa para suas considerações e encerrarmos o nosso nosso debate você pediu que eu tenha a pergunta dela aí pergunta que você falou que tinha que responder vencida na tentativa de golpe que os senhores indicam sugerem como eu eu destaquei na minha fala aquilo e tudo muito rapidamente aquilo que eu considerava positivo e obviamente excluindo tanta coisa pelo tempo aquilo que eu considerava positivo nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma é evidente e lembro aqui a fala do do Takemoto que há inúmeros problemas nossos deste projeto político e eu poderia dizer a política de juros que eu acho equivocada a questão da reforma da mídia e Mari Lúcia tocou nisso é uma área com a qual eu lido até na academia na universidade acabei de lançar um livro a intervenção da imprensa brasileira na política 54 2014 chegando até o golpe a tentativa de golpe eleitoral da Veja em 2014 e considero que o nosso governo errou brutalmente a não enfrentar a questão da regulação da mídia como considero que tinha que ousar muito mais na reforma agrária há uma há uma fala do professor Ricardo Antunes que me parece muito importante e resgata inclusive uma experiência como ele disse uma experiência reformista importante que é a experiência do Goulart do Jango Goulart então há muitos inúmeros aspectos a enfrentar do nosso ponto de vista no governo Dilma se a gente derrotar o golpe e se ela puder governar até agora não pôde porque nós sabemos como a direita trabalhou nesse tempo todo depois que ela assumiu ponto queria agradecer ao reitor João Carlos a possibilidade do debate abraçar os meus companheiros de mesa dizer da importância do debate neste momento e dizer da importância de nós nos unirmos naquilo que nós podemos nos unir hoje e creio que é a defesa da democracia está certo o professor Fernando quando diz eu não preciso concordar com a dívida não precisa mesmo e situar uma posição essencial democrática que é não concordar com o golpe em curso no Brasil grande abraço a todos a todos vocês tudo bem não pessoal só assim ressaltar talvez vocês não tenham a dimensão do que é ter uma reitoria comprometida com esse debate eu vou pedir licença a vocês e dizer que na universidade federal do pará eu estou vivendo um processo completamente diferente o reitor está se licenciando para sair candidato a prefeito ele tem todo o direito de fazer essa opção mas justamente pelo partido do Eduardo Cunha então para vocês verem a diferença monumental que existe entre talvez o reitor não possa fazer juízo de valor mas eu vou me dar o direito de fazer juízo de valor dizer só isso para mostrar a importância da realização desse debate e do comprometimento que a gente percebe que existe da reitoria com esse debate eu acho que isso é fantástico faz se necessário a gente frisar isso algumas falas foram similares em algum aspecto eu só queria deixar muito claro minha posição volto a dizer evidentemente nem todo mundo precisa concordar mas o que eu estou dizendo é que o golpe contra o governo é uma coisa que está em curso é um mecanismo golpista é uma construção golpista quando disse que era uma construção talvez tenha usado mal a expressão que o Walter Takemoto disse que não sei se ele estava se referindo a mim dizendo que que era uma construção da Dilma não disse isso se eu disse isso me perdoe não foi isso que eu quis dizer o que eu estou dizendo é que o golpe uma coisa é o golpe militar civil militar como a gente percebeu como a gente viveu no Brasil em 1964 com todas as suas construções e fechou o congresso fechou o partido fechou instituições prendeu matou torturou uma manobra golpista ainda é na minha opinião essa caracterização ela pode se tornar uma coisa diferente ela pode se tornar uma coisa superveniente mas o que está em curso para mim hoje na minha opinião é uma manobra golpista para tirar o governo e aqui eu faço uma distinção não dá tempo de a gente debater muito isso entre governo e regime são coisas distintas embora o governo faça parte do regime certo é quando a gente diz assim chegou ao poder o governo é uma parcela do poder mas poder é uma coisa muito mais complexa do que governo quando eu diz assim o Lula chegou ao poder aqui um candidato a prefeito chega ao poder poder e governo são coisas distintas mas só para deixar clara a minha opinião aqui não vai dar muito tempo da gente trabalhar esse tema mas o que eu acho que é importante das falas que foram feitas aqui fundamentalmente do Daniel e do Menezes né e também em relação ao Walter Takemoto que ele disse que a gente quer mais direitos eu também quero mais direitos mas eu não posso deixar de observar que nós estamos perdendo direitos por um ataque desse governo isso é a realidade isso não é opinião nós estamos perdendo direitos então não é só uma luta por mais direitos é para a gente não perder aquilo que a gente já tem basta ver o ajuste fiscal não dá tempo ainda também de falar a lei anti-terror o veto a auditoria da dívida pública quer dizer então isso significa que nós estamos não só deixando de ganhar nós estamos ameaçados por esse governo de perder direitos isso é uma coisa importante mas em relação ao que colocou o Menezes e o Daniel que eu acho que dá para fazer uma conexão talvez o Menezes colocou uma preocupação aqui que eu acho que é importante talvez a gente esteja vivendo um esgotamento desse modelo junho de 2013 foi às ruas para dizer muitos não certo mas a gente precisa ver o que a gente coloca no lugar não basta a negativa é importante não menosprezemos a importância da negação a negação é importante mas talvez mais importante do que a negação é a afirmação muitas pessoas foram às ruas para dizer que os sindicatos os partidos as instituições estavam viciadas e muitas estão mesmo é verdade isso a repulsa pela política é uma coisa concreta eu quando me apresento tenho que dizer eu sou vereador não sou bandido não sou ladrão não sou safado não sou corrupto eu me apresento dizendo que eu não sou ninguém faz isso mas se você tiver um cargo político você vai ter que fazer isso você vai ter que se apresentar dizendo que você não é não que você é e isso é simbólico então essa repulsa pelos partidos pelos sindicatos pela forma verticalizada tudo isso foi questionado mas ninguém disse o que quer no lugar disso então talvez a gente esteja vivendo um momento de crise em que a gente tem que pensar para além dessas formas que a gente tem hoje de democracia representativa talvez essas formas estejam esvaziadas e aí é um esforço que eu digo que a gente tem que fazer e valorizar esse evento é pensar o que a gente quer colocar no lugar dessas formas alternativas porque não adianta eu dizer que o congresso é vendido que o congresso é bandido são 513 e aí o que eu faço com isso qual é a alternativa o que eu reafirmo ou afirmo como alternativa a isso que está aí algumas experiências a gente já teve e algumas experiências não foram boas a história já demonstrou isso que governos de coalizão de classe depois que caem muitas vezes dão lugar a situações fascistas e a gente precisa aprender com isso e precisa aprender para evitar certo então nesse sentido a gente precisa começar a pensar eu não quero aqui dar alternativas mas acho que a gente precisa começar a pensar em quais são as alternativas a esse modelo de representação parlamentar institucional do executivo que a gente tem ou a gente começa a construir um poder que tenha controle social da população que tenha controle social do povo ou a gente vai ficar só reproduzindo a crítica ao que está aí sem colocar nada no lugar o grande desafio não é só fazer a crítica é o que a gente coloca no lugar eu acho que esse momento é um momento simbólico para a gente pensar isso para pensar o que a gente quer colocar no lugar dessas instituições que todos nós estamos dizendo que estão apodrecidas certo então acho que esse é um outro desafio por fim eu acho que quais são os desafios que estão colocados para os partidos e aí o pessoal inclusive o companheiro que falou aqui o Amaury ele colocou uma questão que eu acho que é importante é preciso que a gente tenha capacidade de ouvir eu gosto muito de uma citação pichada nas ruas de Paris no maio de 1968 que dizia o seguinte todo mundo é comum a gente dizer que a gente tem que falar baixo hoje mais ainda porque as paredes têm ouvidos mas no maio francês estava pintado lá que os ouvidos têm paredes percebam a singularidade dessa pichação os ouvidos têm paredes porque a gente não sabe se ouvir então nesse aspecto é importante a gente construir uma alternativa qual é eu não tenho não sei mas é importante que se o ato é em defesa da democracia que o PT tenha a consciência de que não dá para colocar o slogan da Dilma e Lula lá porque senão não dá para ir junto num ato porque eu tenho uma posição diferente em relação a esse governo eu quero ter o direito de expressar essa posição diferente então precisa ter grandeza precisa ter grandeza entende? se a luta é essa precisa ter grandeza eu não me sinto ofendido com vai sou apaixonado pelo debate se o reitor deixar a gente fica aqui até meia noite eu fico até meia noite não tem problema nenhum tá certo? mas assim eu sei que é brincadeira mas é importante que a gente pense o seguinte vou terminar com isso eu fiz um convite que a gente rompesse com esse encamisamento esse enclausuramento essa dicotomia essa polarização porque eu acho que isso empobrece a realidade isso empobrece a realidade nós queremos apresentar uma outra alternativa que é fora desse binômio ou impeachment ou manutenção da Dilma essa é a grande reflexão que eu queria deixar para vocês se a gente conseguir sair daqui pensando que pode existir uma terceira alternativa que pode existir uma coisa fora dessa dicotomia eu fico feliz porque essa é a minha provocação para vocês existem coisas que talvez hoje a gente possa ter muita unidade mas a gente precisa construir a unidade não só na negação não ao golpe não ao impeachment a gente precisa ter maturidade para construir a nossa e eu não quero que ninguém negue eu acho que o grande segredo não é deixar de apresentar diferenças negando não é negando as diferenças que a gente vai construir unidade é respeitando as diferenças que a gente vai construir unidade eu acho que esse que é o grande desafio da esquerda de começar a pensar professor Emiliano não só quando está sendo atacada mas quando está propondo porque é fácil a gente garantir unidade quando a gente está sendo atacado mas quando a gente está propondo a alternativa e para mim tem que ser uma alternativa de ruptura com o capitalismo com esse capital internacional com o capital rentista com essa sociedade preconceituosa machista homofóbica tem que ser um discurso de ruptura não dá para a gente fazer em nome da governabilidade abrir mão do nosso programa essa é a grande crítica então para mim esse é o aspecto a gente precisa construir afirmando afirmando o nosso programa nós podemos ter diferenças não tem problema ter diferença eu acho lindo ter diferença acho que a unanimidade é chata monótona acho que é importante ter diferença mas eu quero ter o direito de apresentar um programa e não sacrificar esse programa construído coletivamente com a população com trabalhadores trabalhadores estudantes movimento popular não é chegando no governo que a gente abre mão desse programa isso não é educativo não é pedagógico e não avança no sentido da ruptura democrática da ruptura socialista que é o que eu defendo a afirmação do nosso programa ela tem que ser feita sempre não em nome apenas dos desafios históricos e presentes da classe trabalhadora mas em nome da afirmação de um projeto socialista que é o que eu acredito então eu jamais se eu pudesse dar um conselho seria abram mão dessa governabilidade por cima e voltem para aquele programa que era o programa histórico que aí sim a gente começa a discutir positivamente e ter acordos na afirmação enquanto fizer a opção preferencial pela governabilidade e abrir o programa nós vamos ter muita diferença obrigado e espero que a gente possa avançar obrigado eu gostaria está difícil eu queria nessas considerações finais lembrar que no dia 13 de março passado durante toda manhã a rede globo permaneceu aberta convocando sem parar as pessoas para manifestação na avenida paulista que começaria logo no fim da manhã começo da tarde era uma atitude absolutamente de ativismo político da rede globo que é que usa o espectro de uma concessão pública para levar suas mensagens ao ar era uma posição absolutamente privada com uma postura político partidária trabalhando ali o tempo todo no espaço público da comunicação e o que o que é importante notar é que isso que era feito em relação a manifestação do dia 13 o que aconteceu em relação a manifestação do dia 18 era manifestação anti impeachment antigolpe etc o que aconteceu como estratégia foi não falar esconder reduzir o número a minha visão para finalizar é de que nós temos sim um processo de golpe em marcha e que vai se adaptando um tanto o que vai acontecendo como como aquilo que vai acontecendo do outro lado aquilo que vai acontecendo na rua aquilo que vai acontecendo no parlamento por uma parte aquilo que vai acontecendo fora dos espaços da direita também vai dando o tom de como é que é esse golpe mas pra mim que vivi todo eu acho que eu só vivi de intervalos de golpe em golpe de autoritarismo em autoritarismo o clima pra mim em São Paulo o clima da mídia o clima na rua o clima contra vestir camisa vermelha o clima era realmente de algo que vai lhe cercando né a sensação de ovo da serpente sendo gestado a sensação do golpe se fazendo presente na intolerância na raiva no ódio em todas as manifestações contra quem ousava defender a permanência de uma presidente pra cumprir o seu mandato até o final se tratava apenas de pedir a legalidade democrática pra que um mandato seja cumprido até o final e evidentemente essa coisa as pessoas não queriam ouvir nas ruas eu não sei como foi em Salvador mas a escalada que eu acompanhei em São Paulo de violência e intolerância foi realmente assustadora durante todo o mês de março acho que evidentemente a medida que pelas forças políticas o impeachment ficou um pouco prejudicado como mensagem há outras narrativas sendo feitas do parlamentarismo da renúncia do TSE decidir convocar eleições imediatamente enfim todo esse cerco que me parece que é preciso resistir sim encontrando os pontos de unidade sim aprofundando a discussão daquilo que divide o campo da esquerda mas entendendo que a gente tem uma tarefa que é emergencial e eu acho que essa tarefa não é pra ser feita só na rua ela está na rua e está nas instituições também que a gente puder atuar que é uma tarefa de vamos desmontar essa questão de derrubar a qualquer preço de tirar a qualquer preço um governo que foi votado sim por 54 milhões de pessoas a ideia é vamos permitir vamos trabalhar ao mesmo tempo para que este governo possa ir até o final até o fim da sua vigência e que essa possibilidade de reorganização da esquerda que se apresenta seja efetivamente levada adiante só para só para dar um dado a vocês o movimento jornalistas livres foi formado no calor da hora há um ano neste momento foi uma das poucas mídias que nos ajudou a ter visíveis o que foram as passeatas pelo lado da esquerda as imagens os vídeos as mobilizações dentro das universidades que chegaram à internet foram parte também desse trabalho do movimento dos jornalistas livres que em um ano conseguiu chegar no nível de alcançar 19 milhões de views que é uma coisa extraordinária num lugar dominado pelo monopólio então me parece para finalizar que é nós temos um trabalho urgente que é vamos ficar muito atentos para esse golpe vamos tentar na medida do possível evitar esse golpe né e vamos continuar em frente com os avanços necessários do campo da esquerda eu queria agradecer os companheiros de mesa que trouxeram outras visões outras questões para pensarmos queria agradecer ao reitor que organiza esse debate na universidade de uma maneira tão democrática e aberta e queria agradecer claro a toda a plateia aqui que está aqui até essa hora para debater convidar todos também aproveito convido todos para amanhã depois de amanhã e tal muito obrigado muito bem eu vou também ser muito rápido mas eu quero iniciar agradecendo o fato de nós termos tido aqui na universidade federal da bahia um debate dessa dimensão sobre e este é o meu primeiro ponto o momento mais grave da história política do brasil desde 64 dois a deposição da dilma é o começo de uma política de destruição das esquerdas não para no pt vai pro psalm vai pro pcb vai pro pstu vai pro mpl vai pro m1 o bolo já está sendo ameaçado vai pro mst vai pro passe livre vai pras inter sindicais vai pra com lutas e mais vai ter nós vamos ver mais destruição dos direitos do trabalho há três semanas atrás o novo presidente do tribunal superior do trabalho que é um homem pra usar aqui uma terminologia muito educada bastante conservador convocou o senado pra votar o processo da terceirização barra escravidão total do trabalho eles vão voltar a escravidão do trabalho no brasil a deposição de dilma vai atacar o direito dos negros dos negros e das negras e atenção pra mim quem lutou e trouxe os negros e as negras da universidade foram os negros e foram as negras a juventude que lutou foi esse movimento é contra vocês eles não querem vocês é diferente quem trouxe o avanço da luta feminina e feminista foram as mulheres que não aceitam mais o machismo o que nos une aqui é o golpe se nós formos discutir o governo Dilma há uma divergência profunda aqui mas nós temos a consciência de que o golpe vai atacar todos nós por isso somos contra o golpe essa pra mim é a questão vital mas pra gente impedir o golpe tem uma parte muito grande das periferias que estão olhando essa luta e eles precisam entrar nessa luta pra que a gente pra que não vá ter golpe é preciso termos toda a periferia conosco não vai ter golpe 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 A Universidade Federal da Bahia se orgulha de abrir o espaço para esse debate. Vejam só, tem sempre perguntado a nossa gestão como vai. E nossa resposta tem que ser na luta. E a luta continua. Vamos adiante. E a luta continua.